Tudo que eu faço tá errado. Tudo. Não ganho dinheiro, meu carro é feio, minha namorada não é boa o suficiente pra mim. Não faço nada certo, você é o melhor em tudo, sempre. Por que que você me odeia tanto, o que que eu fiz pra você me tratar desse jeito? Sempre gostei de você e você sempre me odiou. Ele podia ter sido amigo, bem próximo. Realmente amigos. É triste isso, sabia? Eu amo você, cara. Por que que você me traza desse jeito? Você é meu irmão. Agora você tá precisando de mim, mesmo sabendo que você me deixaria morrer? Eu tô aqui, porra. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. E aí